Esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, primeiro que não vai ser um vídeo assim de PVP no Top GTA, vai ser um vídeo da gente indo tunar os dois carros que a gente tem na base, eles já estão aqui tunados né, vocês podem ver nos meus pés uma luz vermelha e uma azul, e eu vou mostrar eles agora. Então vai ser um vídeo meio simples, tipo, a gente foi tunar até deu um leve PVP no meio do caminho, mas foram players assim que não causaram muito perigo né, então foi uns carinhas que a gente encontrou, a gente matou, a gente não estava comentando direito, não estava nada, só estava jogando normalmente né, eu gravei por gravar mesmo, mas decidi postar. Então aqui estão os carros, os dois tunados, é, para quem não se lembra, eles eram pretos né, esse aqui já vem com a luz azul, mas esse aqui estava com a luz padrão, se eu não me engano, ou estava azul também, não, acho que estava azul também. A gente pintou esse de vermelho, e trocamos as rodas né, a gente achou essa daqui bem mais bonita, a padrão era preta, e esse aqui também a gente trocou a roda, era padrão uma preta também, e pintamos ele de cinza. Trocamos a luz desse aqui, se eu não me engano, então acho que ficou bem legal né, e é isso aí, aqui ele só está com uma proteção no vidro, é muito bonito esse carro. Por um lado eu achei esse aqui mais bonito que o GTR né, esse aqui é uma BMW 320i se eu não me engano, e o outro é o GTR. E a gente vai vender eles também, para quem joga aqui no servidor e estiver interessado, a gente não decidiu bem os preços, quem quiser, pode conversar com a gente aí no chat, quando tiver on, o Nando, o Dan, o Hiro também. Mas a princípio, o GTR, a gente vai vender por 1500VM, ou, é, sei lá, uns, mais ou menos 15k de bala de rambo né, e o outro a gente não decidiu ainda, o outro é mais barato, sei lá, uns 1000VM, e quantidade de munição eu não sei bem. Mas, sei lá, é isso aí para quem joga aqui no servidor, estiver interessado, porque são carros que estão cada vez mais raros né, quem joga aqui sabe que não tem base disponível, não tem carro no spawn praticamente, só se encontra bobcat e táxi, então esses carros estão bem raros, e geram uma disputa aí para ver quem tem né. E é isso aí, então curtam o vídeo, ah, mais um pequeno aviso, já ia me esquecendo, é, talvez, depois desse vídeo aqui, tenha mais um ou dois vídeos normais, Days of Ultimate, talvez MTA Pub também, e aí depois talvez eu fique alguns dias sem gravar, porque eu vou formatar meu PC, porque o Desist Angelone, ele vai atualizar, ou já atualizou para, para a nova versão né, e eu quero testar lá com o PC, o meu melhor, o PC, o melhor possível que tiver né, vou formatar, vou deixar ele novinho, para jogar o Desist Angelone e ver como é que vai rodar. E dependendo, talvez eu até gravei alguma coisa né, então, erecer os avisos, curtam o vídeo. Então vambora, vai lá para o Montchilha de lá, entra no nosso tunelzinho lá, que vai para o mato. Saudade de Giscav, nossa. Saudades. É, ué. Vambora. Ó, a gente já pintou esse carro aqui, de que cor? Azul claro. Não, azul claro, mas verde também, não foi? Ah, é verde também, verde azulado. Verde azulado. Dá para sair lá no meu tunel do aeroporto, eu acho né, eu, eu, sei o que eu ganhei por causa dele, acho que é o meu tio, acho melhor ir lá pelo Montchilha de... Ó, tu já foi pelo caminhar, tu vai passar nessa basinha militar aí, que pode ter entrado no tunel lá atrás, e sair por cima da avenida, ninguém é a ver. Ficar atento aí, senhor, ninguém vai nos enxergar, hein. Acelera, acelera. Não, calma, não, calma, pera, calma. Vai, 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 vai. Agora fica tremendo aqui, enquanto eu dirijo. Não, mas quando o corpo aparecia, é, eu também. Aquele ali ficou zoado. Eles colocaram aquilo ali por causa da... As caixas. Olha lá, tinha muito player. É, tinha muito player morto, aí foi alagando. É, beleza, só que aí já, já, já deu, né, já deu atalho. Nando do céu, olha, passou um player aí. Deixa eu parar de falar. É, vai arredo, velho. Não fala comigo, não fala comigo, enquanto a gente chega lá. Tinha um camuflagem de kit largado ali atrás. Ó, ele tem bot, bot é... Não, bot pode ir, pode ir. Ô. Ô. Passa reto, passa reto. É, o homemzinho já tá como, velho. Matei. Ih, Ricardinho. Ih, Ricardinho. Vambora, se ele não falar nada, deixa quieta. Gato, raro. MZ. Não enxerga. Não, se ele fala MZ, fala meu nome, fala o que, eu falo o Buda. Nossa, meu volta igual um... O Mike não tá. Não, ainda fala que o Mike tá jogando Black Desert. É que esse carro parece o de VM, então tem chance de pensar que é carro de VM. Sim. Ele se movimentou, tem carinha? Se movimentou. É lá na ponta, né? Lá no último. É. Lá no... Tá, aqui, daqui já não tem mais perigo. Não. Eu acho. É, cuidar com o cara nos ver no spawn e roubar o carro igual a o Teide. É. Oh, ah, eu juro que era um corpo, mas é um... Também. Um corpo não é um carro, achei. Da minha visão aqui, parece um carro vermelho, vindo. Achei que era um carro andando, era um corpinho no alto. Calma lá, né? As caixinhas aí no chão. Tá, todo mundo vai dar opinião sobre o Tuning lá, a cor, a roda. Ah, a cor eu já usei azul e já usei amarelo, então vamos colocar outra cor. É. Amarelo também já usei no Mercedes, lá vai ficar quase a mesma coisa. É que na real, as cores... Não, tamo aqui já. Até agora a missão tá concluída. Então, não, não tá concluída. Até agora a missão tá vendo. Todo mundo entra ali no carro aí pra eu poder olhar. Ó o cara aqui já! Mentira. Matei. Vambora. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. É, porque vai vir no vizinho agora. Mara aí. Quem é esse cara? Calma. Vamos sair daqui. Não, cara, vamos sair daqui. Vambora, vambora. Tá, vem, vem. Quem era ele? Acho que ele deslogou. O cara tá vendo. Não, não, é MG, não sei o quê. Vem, vem, não, vem. Não, é level zero, é nubinho. Cara, vai ali, vai ali que eu tô cobertura. Vou confiar em tu, hein. É level zero. Tá com uma macarada. Só não deixar ele roubar, né? Olha aí, olha, pode olhar aí. Olhem aí, olhem aí. Escolha um. Ô, mano, que coisa? Como é que pode? Tá louco. Ah, cinza é muito bonito, velho. Esse carro aqui, velho. O que é, meu? Cinza. É, eu já vi um BMW Cinza. Tá, e vejam as rodas aí. O branco também fica da hora, né? Olha aí pra tu ver. É, fica bonito, mas eu acho que cinza é mais bonito que o branco, tá? Vai, já, eu já olhei. Vai ali, vai ali, olha lá. É, a dólar é... Tá, agora cuidem os dois aí. Um cada um, cada um cuida um canto. É. Cutter é dólar. Outro voto também em cinza e a roda é dólar. Dá uma olhada ali, né? Ah, deixa eu ver. Cutter. Dólar. Ah, dólar é massa. Põe dólar então. Umas três gostou. Pô, mas peraí, tem a Atomic aqui, cês viram? Não, a Atomic tem nem dinheiro. Não. Olha essas últimas, tá louco. Peraí, que cor? Ó, cinza. Cinza? É, a cor eu já vou botar então. Tá, olhem a Atomic, a roda. Quando vê agora com outra cor, fica diferente. Vai lá, olhada, vai lá, olhada. Fica mais bonito. Ó, o Dan já tá lá, que é uma olhada. Ah, tô me tebrado por dois. Vai, Carinha, entrou bem. Tô zoando. Ah. Vai, Carinha, entrou bem. Vamos lá. Tô meu chavinho, né? Tô meu chavinho. Tô meu chavinho e dormindo. Ah, ficou bonito. Ficou bonito. Vem, 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 vem. Ah, ficou massa. Ah, e a suspensão. Vamos, Léo. Sobe, sobe, vamos, vem. A suspensão não precisa. Peraí, quem sabe bota uma luz vermelha, sei lá. Eu falei, falei a luz. Tá, então volta ali, volta ali. Vamos botar. Parece que a luz ali na frente não aparece, né? Ela fica branca, parece na frente. Não. Pra mim, quando eu sei, ela tá branca ali. Cuida aí, cuida aí. Fica vermelha a luz? Acho sim. Se tiver uma clara, coloca uma clarinha. Ah, não sei. Vermelho fica massa. Pode então, pode. O outro. Até que esse azul não combinou nem um pouco com esse cinza que tá aí. Sinceramente. Peraí, deixa eu ver o hidráulico. Não, deixa o hidráulico. Já é. Vambora, eu morro. Vermelho combina com esse sinal dele. O hidráulico? Pode ir, pode sim. Pode ir, pode ir. Tá. Cara, nunca apota esse carro, hein. Não, eu choro. Ó, Mike, entra aí pra gente vir. Ó, ficou massa vermelha. Imagina o The Night. Bora, 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 bora. É muito bom o carro, Mike. Entra aí. Mike, entra aí pra tu vir. Nossa, eu tô mal de medo. Ainda tem um GTR. Já turnamos o BMW. Falta o GTR, agora. Quer dizer, falta chegar na base. É. Tá, vamos dar toda aquela volta ou vamos... Como é que é? Agora vamos dar toda aquela volta. A gente não sabe se tem que ir na frente mesmo. É, o Mike podia entrar e ver. Ah, limpei o Mike, eu acho. Foi mal, Mike. Ele e o Roma. Foi por uma boa causa. O Mike é muito chato. Aí, ó. Ó, ficou bonitinho. Tá louco. Desço. Vamos ali. Deixa eu bater ele no fundo ali. Agora sim, dá pra ver como é que é o carro, mano. Sim, cara. Olha, você tem still shit aí? Tem. GTR, velho. Isso é a ferro do canal do macho. Pior, não dá nem pra ver, né. Bora. Deixa eu soltar. Nossa senhora. Eita. Dá pra enxergar o carro. Sinistro, esse carro é sinistro. Ah, não. Não tô travando. Que massa. Eu caí? Eu caí aí. É, ele não é muito bom de freio. Não. Mas também, ele é muito ágil. Vamos ver a velocidade máxima. 150. Ah, não deu mais. Faltou estrada. 160? 151 foi. Nossa. Só nessa curvinha ali? É. Não, é que eu tinha... É, lá atrás ali. Que ainda eu tive que dobrar, eu freiei. Acho que não é uma parte do GTA San. A gente tem como pegar... Ah, tem sim. Essas avenidas aí. Essas cidades. Tinha como pegar tudo na velocidade dos carros. Eu dei uma aceleradinha, foi 130. Fiquei com medo. Esse barranco aqui não me traz boas lembranças. Recordações. Aqui, vamos ver a velocidade desse carro, então. Vou tirar uma sprint para amortizar as coisas para o nome também. 161. Aí eu tive que freiar, senão poderia ir mais um pouco. A gentevei um carro dentro do... Não, não sei. A cara colocaram um carro dentro do... Ah, não desce, não desce Nossa Duh, acho que esse carro ele desvira muito fácil Não, é porque eu tava em cima, eu acho Será? Cara, me deu um aperto Tipo, eu já imaginei a gente ir lá pro spawn pegar ele com as pernas Eu também, a gente ia ir correndo lá pro spawn já Que isso Tinha um buraco lá, sei lá E branco, velho Amarelo, branco e vermelho Tá, deixa eu ver, deixa eu ver, cuida aí Amarelo, branco e vermelho Tá, qual a roda que vocês acharam? Switch eu achei ela É, Switch é massa Parece roda de Ferrari Mas que bem que a roda padrão do Calhoun já é bem bonita, cara Eu não sei Pior, né? Também Branco, vermelho Ou cinza nesse aqui Cinza nesse fica massa Bom, achei a ver se eu não lembro Cinza Cinza Cinza, ó Não é branco? Tem cinza também E agora que cor vocês acham? Ó, eu ficaria Amarelo Azul Branco, vermelho Azul, achei muito Azul é meio escurão, assim Vai ser Mas... Amarelo É bonito, cara Ah, você vê que vermelho é muito bonito, né? Ah, já era Vambora, vambora Ó, Mike Tu dirige depois de SF Não quer dirigir, Dan? Não, não Tem lugar lá na rua O meu jeito vai em cima, então Ou... Ó, Dan Tem que ser tu em cima Que tá com a arma Não, mas... Quem vai dirigir daí é o seu Mike Depois o Mike dirige lá Ah, ficou massa Ah, não Tá louco Ó, da laranja não Mas a cor branca é bonita Branco era massa também É Mas eu sei que tá... Tá bom Preto e vermelho fica bonito Tem uns detalhezinhos preto ali Tá ligando, é a rabeto e tal Ali é preto É que aquele verde lá, ele é escuro assim, tá Ele é tipo fosco, sei lá Ali dentro ele fica bonitão, assim Mas sai dali Agora depois ali a gente bota gasolina Tá ligando Deve ter botado ali atrás Deve ter botado ali atrás Espera passar aqui Mike, eu não tô te entendendo nada Tá ali embaixo Aqui não tem spawn né Esse campo aberto ali Desce aí pra botar gasolina Eita Tô usando a conveia Corre Sim Aí Mike, dirige Mike Eu vou em cima Nossa, o ca... Não Ixi, desgraçado Ô Mike Só o que faltava né Para, para Aí Tô pronto Nossa senhora Deu muita batida Ô Mike, muito cuidado Mike Sério, esse carro ele é rápido Mas ele é difícil de frear Meu Deus Ah, é sério isso? Mike Ah, não pode ser Mike Freia, freia Aperta espaço Ah, não pode dirigir meu Olha que o Jouton O que aconteceu comigo Eu tô no ar Chega aqui com o carro Ah, não Ô Mike Devagar, devagar Não pode ser Para, não Deixa o Dan dirigir Sai fora Eu vou ter que relogar Mano Não dá Não dá Me bugou bugado Aguenta aí Desliga a gasolina aí Ah, não pode ser Ô Mike É muito bugado Pelo amor de Deus Ele, esse carro não tem freio, velho Tá com gasolina? Não dá Relaxa, cara Relaxa Caramba Que nesses caras tem Eles Declame Declame Ah, Declame zero player Abra a porta, tá Léo Tu abre, tu abre Ah Que alívio Meu Deus Eita porra Ah, não Tá louco Que tenso Não Ah, é que a luz Tá Aqui do Essas lâmpadas tão zoando Tudo Nossa, aí é baixadaço, velho Parece os carros Chora boy Chega todo mundo aqui Do meu lado De tirar um print